Porque as pessoas acamadas em juízo de fora, elas podem solicitar a vacinação da terceira dose, e isso por meio de um formulário. A Secretaria de Saúde informou que, nesse momento, a dose de reforço está sendo aplicada em imunossuprimidos, que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias. E também nos idosos com mais de 70 anos, que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. Se em algum desses casos a pessoa tiver dificuldade de ir até uma unidade básica de saúde, a Prefeitura disponibilizou um formulário para poder solicitar que a dose seja aplicada na casa da pessoa. Acamados que já foram vacinados em casa com a primeira e segunda dose não precisam se cadastrar, viu? Devem esperar o agendamento feito por telefone. Além do formulário, quem é acamado e mora perto de uma das UBSs pode ligar para a unidade pedindo o atendimento. O site da Prefeitura, onde você encontra mais informações sobre isso, é o pjf.mg.gov.br.